Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, Ciganinha do Oriente Oficial, né? Para o Facebook e Instagram também, tá? Tem também o Twitch e o TikTok, tá bom? Então, vamos lá, a energia da semana para o amor, né? Eu separei aqui três pedrinhas pra vocês. Eu vou embaralhar aqui e cortar, tá? Não esqueçam aí de deixar o like, é muito importante. Mesmo que vocês não gostem do vídeo, pode deixar o dislike, não tem importância, tá? É algo aí que a gente precisa muito saber, né? Enquanto eu estou embaralhando aqui, se você é novo, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Caso você queira marcar aí uma consulta comigo, né? Na sua energia, é através das minhas redes sociais. Ciganinha do Oriente Oficial, tá? Instagram ou Facebook. Ou pelo e-mail. Ciganinha do Oriente 7. Arroba gmail.com, tá? Essa aí é uma das redes sociais que você pode entrar em contato direto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro montinho aqui. Quarto rosa. Segundo montinho. Vassourinha de bruxa. Não conseguindo ver, né? E o terceiro montinho. Ponta de cristal. Escolha aí a energia aí pra semana, né? No amor que você quer. Pense na sua vida afetiva. Pense na sua vida amorosa. Se você tiver alguém no seu caminho ou tiver conhecendo alguém. Pense aí na pessoa amada. Mentalize a pessoa, tá? Traga pra mesa de jogo. Ou pense naquilo que a sua vida pode vir a mudar. Pode vir a transformar. Através da energia afetiva, tá? Primeiro montinho, quarto rosa. Segundo montinho, vassourinha de bruxa. Terceiro montinho, ponta de cristal. Vamos aqui iniciar a tiragem pra que não fique algo muito grande, tá? Um vídeo muito grande, tá bom? Então vamos aqui a energia da semana no amor. Que vem de novo. Quais são as novidades? Eu vou ajeitar aí pra que todos vejam, tá? Conseguem ver, né? Então aqui de início, pra quem escolheu quarto surrosa, me fala aí de uma semana com altos e baixos, tá? Eu sinto aí pra quem tem um relacionamento, pode ser uma semana que venha ter a interferência de alguém no caminho de vocês, tá? Pode ser um triângulo amoroso. Você que escolheu aqui pode estar vivendo um triângulo amoroso. Desculpa, gente, peraí. Ana, eu não vivo um triângulo amoroso. Então tome cuidado, porque pode ter pessoas que querem dar palpite na sua vida afetiva, na sua vida amorosa, no seu relacionamento, né? Na vida aí que você tá vivendo com uma outra pessoa, tá? Existe muito amor entre você e a pessoa amada. Gente, aqui veio a carta do cigano, da cigana e do coração. Ana, eu sou gay, eu sou lésbica, não importa a sua opção sexual. Aqui me fala de energias, tá? Eu sempre falo isso pra deixar bem claro pra vocês. Então aqui, eu vejo que existe amor, existe intensidade, existe respeito, existe uma lealdade entre vocês, né? É uma semana aí que pode, mesmo diante de tanto amor, diante de tanto carinho, pode acontecer alguns contratempos, ter algumas dificuldades, de alguma forma o relacionamento dar uma esfriada, tá? Pode aparecer aí uma terceira pessoa. Como eu falei, pra algumas pessoas já podem estar vivendo esse triângulo amoroso, né? Porém, pra aqueles que não vivem, pode aparecer alguém dando palpite dentro do seu relacionamento ou simplesmente a pessoa, como é que eu vou explicar? Uma nova pessoa pintando ou no seu caminho ou no caminho da pessoa amada, tá? E com isso, trazendo aí brigas, desentendimentos, fofocas e trazendo desgastes pra vida a dois, tá? Aqui me fala de um relacionamento com muita cumplicidade. Porém, eu vejo vocês uma segunda opção, como eu já falei, tá? Mas eu vejo também muita transformação dentro desse relacionamento nessa semana. Pra algumas pessoas, vocês podem estar aí até prestes a fazer uma união... Ai, meu Deus, como é que eu não me esqueci agora? União estável. Podem estar assinando algum tipo de documentação junto com a pessoa amada. Algo que venha trazer um futuro sólido pra vocês, tá? Eu vejo bastante amor, eu vejo bastante união, vejo bastante transformação dentro desse relacionamento, tá? Para as pessoas que tem aí, que são solteiras, né? E querem, de alguma forma, encontrar alguém. Me fala de uma pessoa entrando no caminho de vocês, alguém que vem com muito amor, que vem com muito desejo. Porém, aqui eu sinto duas energias, tá? Uma energia de uma pessoa que já existe no caminho de vocês, que já tem aí uma admiração, já tem um amor, na verdade. Porque aqui vem a carta do coração, que me fala de amor, me fala de desejo, me fala de carinho, tá? Me fala de alguém que quer viver um romance com vocês, se entregar a esse amor, tá? Porém, pode ser também que essa pessoa tenha algum tipo de dificuldade pra se expressar, tá? Então, essa semana ela vai começar a dar pistas ou deixar no ar sobre os sentimentos que ela tem por vocês, tá? A segunda opção pode ser alguém aí de outra cidade, de outro estado. Alguém que venha começar a ter um contato ou vocês já estão tendo, né? Por rede social, né? Agora é muito comum você ter contato com outras pessoas através da rede social, até de outro país, né? Então, de alguma forma, eu vejo grandes transformações acontecendo pra vocês solteiros dentro da vida afetiva, tá? Um amor entrando, porém, aqui o que eu falei. Eu sinto duas energias, alguém que já tem uma admiração e essa semana começa aos poucos se declarar ou soltar alguns verdes. E uma outra pessoa que vem aí, uma nova pessoa que entra no caminho de vocês, que vem aí, que tem uma distância. Pode ser uma distância geográfica, né? Pode ser até de outro estado, pode ser que more em outro bairro, né? Não é alguém próximo e nem alguém que você conheça, tá? Porém, a vida afetiva de vocês está passando por grandes transformações. Eu vejo boas notícias a caminho pra vocês, tá? Bastante mudança vindo também pela espiritualidade e bastante novidade na vida afetiva. Então, aqui me fala de duas pessoas no caminho de vocês. Como eu já havia falado na vida afetiva, fiquem alerta pra aqueles que têm compromisso em relação a uma pessoa querendo estragar o seu relacionamento, tá? Essa é a mensagem aí pra quem escolheu o montinho de quartzo rosa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Porém, pra aqueles que têm compromisso, eu vejo até uma estabilidade. Mas eu vejo essa semana vocês muito com altos e baixos. Então, tudo depende de como você vai tentar equilibrar essa energia, né? Que vem aí trazendo um pouco de carga negativa pra dentro do relacionamento pra mudar e transformar as coisas entre você e a pessoa amada, tá? Pra vocês que são comprometidos, que têm um relacionamento fixo, tá? Relacionamento sério aí, tá? Até pra futuramente terem algo muito mais sólido, mais certo. Eu sinto que algumas pessoas aqui desejam, né? Transformar a relação de um namoro pro noivado ou até mesmo pra um casamento, tá? Então, eu vejo que tudo depende de como vocês vão se movimentar, vão transformar as energias pra conseguirem construir um futuro sólido, tá bom? Tanto para os solteiros quanto para os casados, né? Que com certeza ninguém quer ficar sozinho. Essa é a mensagem pra quem escolheu o quartzo rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de curtir, de compartilhar aí, tá? E se você é novo, ativa o sininho e se inscreva aí também no canal, tá? Pode deixar também comentários aí em relação a sugestões de temas e o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Beijos de luz, seres de luz. Vamos aqui ao nosso segundo montinho, tá? Que é o da vassourinha de bruxa. Vamos ver aí a mensagem para a energia do amor na semana. Então vamos lá. Estão todos conseguindo ver, né? Bom, aqui me fala de uma semana com grandes transformações. Uma semana que vai ser guiada pela espiritualidade, tá? Uma semana que vai ser muito guiada aí pela espiritualidade. A espiritualidade, olha, é muito presente na vida de vocês. Para algumas pessoas aqui solteiras, eu vejo novos inícios, tá? E vejo alguém aí no caminho de vocês, uma pessoa aí já entrando no caminho de vocês, né? Alguém aí se declarando, uma pessoa que vem para firmar um relacionamento. Uma pessoa que acha você um ser aí poderoso, um ser charmoso, né? Que essa pessoa futuramente ela vem trazendo uma energia de criar laços, tá? De firmar algo com vocês, de se declarar mesmo, de ir a fundo dentro de um novo relacionamento, tá? Isso aqui é para os solteiros. Então eu vejo vocês nessa semana com grande equilíbrio dentro da área afetiva, da vida amorosa, né? Eu vejo novos inícios, um novo ciclo se iniciando. Eu vejo vocês com mais poder de sedução, mais poder de envolvimento, mais poder aí de contato com as pessoas que estão ao seu redor afetivo, tá? Ana, eu não tenho ninguém, mas vai aparecer essa semana uma pessoa para vocês, tá? Alguém que vem com a mesma sintonia que você, que quer firmar um relacionamento, que quer se declarar, que quer viver algo sólido, tá? E essa pessoa, ela vem guiada pela própria espiritualidade, tá? Então essa é a mensagem aí para quem está solteiro. Para quem está comprometido, aqui me fala de uma semana também de grandes transformações, tá? Um grande equilíbrio dentro da vida 2, porém me alerta para algumas pessoas que energias de briga, desentendimento, energias aí de desgaste podem interferir dentro da vida 2, tá? É necessário que vocês mantenham o equilíbrio para que as coisas venham a seguir como vocês desejam na plena paz, tá? Me fala também aí, aqui para algumas pessoas pode ser também triângulo. Desculpa, gente. Eu ia espirrar, acabou que... Para algumas pessoas aqui pode ser triângulo, tá? Fiquem alerta quanto é isso, mas me pede um pouco mais de cautela dentro do relacionamento. O que seria essa cautela, Ana? Eu sinto que para quem já tem um compromisso, vocês precisam estar mais em sintonia com a pessoa amada, em mais conexão, né? Até porque existe uma grande ligação com você e com o ser amado. Pode ser que algumas pessoas que escolheram esse montinho estejam aí brigadas, separado e separado dele ou dela. E aí, de alguma forma, essa pessoa é... Como é que eu vou explicar para vocês? O dia a dia, né? O corre-corre da vida, a vida muito corrida, pode estar, de alguma forma, ter afastado vocês ou por alguma energia vocês estejam afastados. Porém, eu vejo vocês se reconciliando. Mas digo que uma das pessoas que eu sinto mais, que é o seu par, o seu parceiro ou a sua parceira, é uma pessoa aí muito egocêntrica, né? Muito egoísta. Uma pessoa que pensa muito nela. E, de alguma forma, esse jeito que ele ou ela tem, afeta dentro do relacionamento de vocês. E vocês que estão aqui ouvindo esse vídeo, né? Não chegaram aqui por um acaso. E estão aí buscando um equilíbrio. Esse equilíbrio, essa semana, vai acontecer. Mas depende muito também de como vocês vão vibrar, né? Tipo assim, vamos dar uma suposição. A pessoa está ali vibrando por muito ciúme, por muita posse, né? E aí vocês também ficam irritados com isso e revedam na mesma sintonia. Ah, você tem ciúme, eu também tenho. Você pode... Não, né? Tipo, vocês têm que passar para a pessoa amada simplesmente uma segurança dentro da vida 2, tá? Uma segurança, uma estabilidade. Vocês têm que passar para a pessoa amada que vocês têm sentimentos por ela porque aqui me fala de sentimentos verdadeiros. Que vocês têm um gostar, que vocês têm um respeito. Acima de tudo, dentro do relacionamento, tem que existir um respeito. E aí eu vejo que, de alguma forma aqui, por ele ou ela ser muito egoísta, pensar muito nele ou nela, vocês estão ficando de saco cheio. Então assim, gente, vocês têm duas opções na vida de vocês. Ou vocês aturam aquela pessoa amada, conversam e tentam se entender, ou vocês se separam. Não existe isso. Ah, eu estou de saco cheio. É só vem a nós, é só vem a nós e o vosso reino nada. O relacionamento a dois, a vida do ser humano, a vida a dois, ela é muito difícil, muito complicada de ser vivida. Por quê? Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma criação, cada um tem um jeito de se expressar, né? Então aqui, eu vejo muito que, para quem tem relacionamento, vocês estão entrando muito em atrito, né? Não é nada banal, mas eu acho que são coisas que precisavam de mais diálogo, que eu vejo vocês com dificuldades para dialogar, para conversar, para se expressar, para que não houvesse tantas energias aí de desentendimento. E aí isso já vem vindo já há algum tempo e a espiritualidade vem falando que é a hora de acontecer a mudança, tá? Pode ser que até para algumas pessoas aqui, vocês estejam realmente separados ou venham a se separar, vem acontecer um corte, tá? Mas como existem sentimentos, eu digo para vocês e aconselho que dá tempo de salvar o relacionamento de vocês. Para lá na frente não vir a chorar, a sofrer, porque não está ali com a pessoa amada, tá? Essa é a mensagem aí para quem escolheu o segundo montinho, a vassourinha de bruxa. Espero que vocês tenham gostado, desejo a vocês uma excelente semana, muita luz e muita paz. Não esqueçam de deixar o meu like, tá? De compartilhar aí e curtir. Beijos de luz, seres de luz. Vamos aqui para quem escolheu o terceiro montinho da ponta de cristal. Então, vamos lá. Dá para ver? Dá, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, o tempo aqui no Rio já mudou, né? Então, eu já fico logo rouca. Ainda mais eu falando muito, gravando muito vídeo, fico logo rouca. Então, vamos lá, gente. Aqui para os solteiros. Eu vejo a vida de vocês passando por muitas transformações, tá? Vocês numa fase de grande amadurecimento diante da vida afetiva de vocês. Vocês fazendo escolhas que venham trazer benefícios para vocês. algo benéfico, né? Algo que tem aí para vocês um grande valor, né? A palavra de vocês, a opinião, né? Vocês tentando transformar e mudar aquilo que vocês viveram no passado e tiveram dores, né? Ficaram algumas cicatrizes dentro de vocês. Porém, essa semana eu vejo uma energia entrando no caminho de vocês. Pode ser uma pessoa um pouco mais nova que venha aí através para algumas pessoas eu não sei porquê, mas eu sinto aqui que pode ser através de um conhecimento aí de um amigo ou de alguém ou através de trabalho, tá? De emprego. Me fala de vocês essa semana com uma energia muito envolvente, vocês muito encantadores, muito belos, muito sensual, vocês espanjando sensualidade, vocês buscando transformar a vida afetiva de vocês, vocês com um grande poder engraçado que a maioria das cartas se repetiram no primeiro e segundo montinho, né? São 36 cartas e a espiritualidade ela vem falando quase as mesmas coisas, né? Ou mostrando as mesmas imagens. Porém, tá? São energias diferentes. Então, eu vejo vocês com um grande poder, né? De equilíbrio dentro da vida afetiva, de amadurecimento, de crescimento, né? Vocês buscando alguém para a vida de vocês que caminhem da mesma forma que vocês desejam, né? Ah, eu estou cansada, Ana, de viver um relacionamento no qual eu vivo sozinha. Eu estou cansada de viver um relacionamento que eu não tenho a mesma intensidade, que a pessoa não tem a mesma intensidade que eu. Então, aqui me fala de grandes mudanças acontecendo nessa semana na vida afetiva de vocês, de uma energia entrando, tá? Pode ser que essa pessoa venha apenas aí de início com desejos sexuais para viver momentos para viver momentos do lado sexual. Porém, as coisas vão se transformar e vai começar a crescer a energia de desejo de estar junto, a saudade, a vontade de ali se reencontrar, tá? Eu vejo grandes mudanças, grandes transformações para as pessoas que são solteiras escolher esse montinho. Eu vejo grandes transformações, grandes mudanças e um grande equilíbrio dentro da vida afetiva para vocês, tá? Então, eu vejo que em breve aí, não vejo demora, vou ser sincera para vocês, vocês me digam depois, mas até o final dessa semana eu vejo uma pessoa entrando no caminho de vocês e envolvendo vocês, ficando aí com um sentimento diferente do que ela buscou ir até vocês, né? Ou até mesmo se declarar, se expressar de uma forma diferente, né? Porque aqui eu vejo que de início essa pessoa pode vir a procurar vocês, se encantar, viver um momento, mas muito para o lado sexual. Porém, me fala que um pouco depois, mais à frente, né? Pode ser ainda essa semana mesmo, essa pessoa vindo de uma forma diferente, enxergando vocês com os outros olhos, tá? Essa é a mensagem para os solteiros. Para os comprometidos, eu vejo também aqui a vida afetiva de vocês passando por mudanças, né? Para algumas pessoas, eu sinto a maioria aqui, eu vejo cortes, tá? Até porque aqui eu vejo um triângulo afetivo, eu vejo para algumas pessoas traição, né? Eu vejo um término muito brusco aí dentro desse relacionamento um rompimento no qual vai trazer muita dor e muito sofrimento, tá? Para a maioria, gente, vai adaptando para a situação de vocês. Para outras pessoas que estão vivendo um relacionamento muito conturbado e querem se reconciliar, eu vejo apenas uma conversa. O diálogo fluindo melhor entre vocês, vocês conversando, vocês tentando entender um pouco mais a pessoa amada, a pessoa amada tentando compreender vocês, porém ainda não vejo de vez uma reconciliação essa semana não, tá? Essa conversa aí, esse diálogo entre você e a pessoa amada, ela pode vir a durar mais de uma semana até que tudo entre em pleno equilíbrio, tá? Para aqueles que estão vivendo um relacionamento, Ana, graças a Deus está tudo bem. Eu vejo essa semana uma semana aí um pouco conturbada, um pouco confusa. algumas energias aí de intriga, de fofoca, algumas energias de briga, né? Mas eu vejo também muita intensidade dentro dos sentimentos de vocês, dos desejos sexuais, tá? Eu vejo muito isso. Aqui nessa tiragem minha alerta, agora eu recebi essa mensagem, de algumas pessoas que podem vir a ter notícias de gravidez ou podem engravidar essa semana, tá? Então eu digo para vocês que é necessário observar bastante, porque para quem tem um relacionamento, eu vejo grandes mudanças a vida de vocês essa semana, muito mexida, sendo muito transformada, mas para algumas pessoas tendo um grande rompimento brusco, tá? E dentro desse rompimento eu não vejo reconciliação, tá bom? Essa é a mensagem aí para quem escolheu a pontinha de cristal. eu espero que vocês tenham gostado, desejo a vocês muita luz, muita paz, não esqueçam de deixar o like para me ajudar, deixem aqui nos comentários aí o tema que vocês querem que eu faça, tá? Que a semana de vocês sejam de bênçãos, de muito amor e de muita lealdade dentro da vida afetiva, tá bom? Beijos de luz, seres de luz! Tchau! Tchau! Tchau!